Na região central de Manhuaçu, um homem de 44 anos morreu em um acidente na madrugada deste domingo. João Alípio Ferreira Júnior estava em um veículo que bateu em um poste de energia e num tapume de uma obra. Ele morreu na hora. A perícia da Polícia Civil realizou os procedimentos necessários e uma funerária fez a remoção do corpo. As circunstâncias desse acidente serão investigadas.